Por isso mesmo, o Porto está neste momento, depois de ter vendido tanta gente e por valores tão elevados, está neste momento na situação em que está, em que é uma situação em que precisa, naturalmente, de vender e vai ter um mercado complicado pela frente, porque o mercado pós-Covid vai ser um mercado muito, muito complicado. Não é fácil encontrar uma solução que satisfaça toda a gente, porque o futebol português está, neste momento, prisioneiro de uma realidade em que há uns clubes que mandam muito, há outros que não mandam nada e é preciso que os clubes que mandam muito estejam permanentemente satisfeitos.